Sónia Patrícia Tavares Oliveira Matos Ferreira Dito assim, talvez não descubra de quem estamos a falar Eu ajudo É atriz E embora tenha só 30 anos Já conta com perto de 20 trabalhos em televisão Entre novelas e séries Já sabe de quem falamos? Mostras para nós T.U.B.I. Segredos Mostras Mostras Não é bem segredo Já muita gente vive, não é? Já, e nessa gente A repartição das finanças Ah, bem, estás com cabelo curto ainda Cabelo curto, sim Cabelo curto Sónia Patrícia Tavares Oliveira Matos Ferreira Matos Ferreira Tanto separar-se o rima Sónia Patrícia Tavares Oliveira Matos Ferreira Seis nomes Seis nomes O meu pai estava muito feliz e não sabia que nomes havia de escolher Então escolheu todos, pois todos, para ninguém ficar zangado És mesmo de Lisboa Sou mesmo de Lisboa Agora moro na Zona Saloia, ali para os lados de Bucelas 1,60m 1,60m Sentes confortáveis com a tua altura? Sinto Sinto Eu acho que as mulheres querem-se com uma sardinha, não é? Pequenina Tens umas letras muito bonitas Ai, obrigada, agradeço-te muito Nasces em... Sais do ouro Escorpião Quando eu digo que sou escorpião, todas as vezes fazem... Ah, mas depois nunca... 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 Desenvolveram, é? Nunca tinhas nada Tempo Tempo Meio Obrigada